Música Oi gente que é bicho, serão muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais um caço obsidian aqui no canal E bom, a gente tá com o skin tudo bugado, é porque o servidor está bugado E gente, temos uma incrível notícia pra vocês A coelha comprou um mic novo Vai, dá uma faladinha aí Galera, ela se juntou a nós que temos Turtle Beach Sim, e gente, gente, eu estou vendo, eu estou avistando um borrão aqui no vidro Ou será que é um ET do lado de fora É um otário que tá ali fora Olha aí Fala um momento de silêncio, por favor, eu acho que morreu aqui alguém Cusão Oh não Ai, quem matou Mataram Eu quero saber quem foi Mataram Eu quero saber quem foi Não, fui eu Mataram o porco do total Mataram o senhor Bacon Estamos de novo Por isso que a coelha tá triste É o senhor Bacon Ele estava namorando aqui Quem foi Não, vingar Eu vou vingar É, Grin Foi o Grin, né Tá, galera, mas é o seguinte Estamos aqui em um servidor muito da hora Na verdade, um mapa muito da hora, beleza E eu vou deixar o criador desse mapa na descrição Como todos os outros Se você é mapmaker e você quer ver aqui Quer fazer um mapa, tudo mais Pode mandar o seu mapa, beleza Só mandar pelo Twitter, entrar em contato comigo e a nós, tranquilo Bom, galera, todo mundo vocês conhecem aqui Lembrando que o Grin tem um canal novíssimo Já está chegando perto dos 2 mil inscritos E, cara, vou falar a verdade Ele já postou 3 vídeos em 2 dias E o bagulho tá frenético E, mano, vocês sabem que eu não mando vocês se inscreverem em canal ruim, né, velho Então vocês tem que se inscrever no canal de todo mundo, velho Falou Eu vou morrer Quem vai morrer? Ah, coelha Pelo amor, velho Não, não, dá licença, Grin Parou, chega Boa, chega Chega de briga aqui Chega de briga Chega Ok, galera, então eu vou sortear minha cor Peguei Ah, mano, pelo amor de Deus, mano Eu não quero o Grin, velho What do you Grin? Ô, é meu, hein, eu quero Toma, toma Toma, total Não, não, esse aí eu não quero, não Lembrando, gente Que agora, ó A gente deu uma olhada ali, ó E, tipo assim As ilhas que estão perto do meio São a mesma distância praticamente Só que os parkouros são mais difíceis Então Ô, vermelho, hein Peguei, vermelho Já vou aqui pra minha ilha Ó, já tô aqui Já sou o verde Vou pegar, você quer? Não, não, não Vai junto comigo Se eu bater nela Vai, Grin, vai, Grin Pega a sua cor Não sai Não há mais Não há mais Botão direito, né? Botão direito Outro cara Outro cara Não há Aí, ó Só, Grin O que eu não consigo? Eu sou o único Boa Gente, olha que da hora Você clica na sua cor E ali do lado direito Nos jogadores Aparece bonitinho ali Nossa, que fera Relaxa, hein? Relaxa, parceiro É só apertar no botão Ah, entendi Aperta no botão Todo mundo as cores Vai ficar no botão, né, velho Galera Ô, esse é o tal do mula Vai, Grin Vai, Grin Ô, Grin O Grin é o que fica bugado Boa Ele tava sem OP, galera Então, ok Vamos apertar no botão E bang GG, comandante Sejam bem-vindos Caçadores Vocês foram convocados Para roubar a mercadoria Da nave inimiga Aí está o problema Nós pagaremos Para apenas um de vocês Quem pegar mais mercadorias Que são obsidians Será o vencedor Mano Curti Muitas historinhas Beleza, galera Tá cada um aqui Nas suas ilhas O total Tinha que ser o bugado Mas, bom, galera Vou lembrar a historinha Para vocês A gente é caçadores Caçadores Vocês foram convocados Para roubar a mercadoria Da nave inimiga Que, no caso, é aquela nave ali Lá dentro tem mercadorias Que a gente tem que roubar Bom Aí está o problema Nós pagaremos Para um Para apenas um de vocês Né, ou seja Só um de nós Vai vencer esse jogo Quem pegar mais mercadorias Que são obsidians Será o vencedor Mano Ficou muito fera, galera Muito fera Vou deixar o criador No mapa Na descrição Tranquilo Então, vamos Bross Ah, não, Bross Ah, não, Bross Bross O Bross tinha que ser, né Tinha que ser Então, beleza Vamos 3, 2, 1 Valendo Valendo Já cheguei Não Já cheguei Ai, nossa Alguém já me deu Uma flechada aqui Já, velho Que isso Não vale matar o outro Da ilha que tiver Tipo, se o cara estiver na ilha Não vale você ir lá E matar o cara, né Que é sacanagem Não, velho Vamos lá Sai coelha gamis 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 O green, o green Sai green Meu Deus É muito difícil Meu primeiro bloco de parkour O green já foi lá O green lá Alguém tá lá Só que tem uma surpresinha Pra vocês Vocês não vão conseguir Ficar lá Pegando um monte de bloco Vocês vão ser mortos Quando pegar uma mercadoria Ah, meu Deus É Sim, mano O bagulho é automático mesmo Mãe, então por favor, galera Se inscreve no canal Do cara que criou Porque ele merece, né Vacilo Vacilo Chora, total Chora Ah, não, velho O cara merece É mais que uma inscrição Não, ele merece um beijo, meu Ele merece um abraço 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 Eu acho que eu lhe tenho um erro Cheguei perto da nave e morri Sai, sai, total Sai, green Sai coelha gamis Morreu Ah, não Meu Deus Ah, o bronze Nossa, o green tá matando com picareta Ele é muito mais inteligente Que a gente Fala mesmo Pois sou Vocês são bons Como a cacete Ah, meu Deus Não, até quando é que eu fui Lá no outro bloco Eu não Gente, o meu parkour É pertinho Mas é muito difícil Ah, não, velho Eu nem entendi aquele parkour direito ainda Mano, o parkour é muito difícil Só queria ser O parkour, ele parece Ele parece ser mó fácil Por ser poucos blocos, né Aham, mas é muito difícil Peraí Ah, não Sai, bros Sai Olha pra mim Sai Sai Não Quase que eu consegui, velho A coelha já pegou um? Ah, não Coelha, quando você pegou Você morreu? Peguei E morri E morreu? Galera, com calma Galera, com calma Eu não consigo, velho Eu não consigo Ah, não Eu quase quebrei Que ótimo O gorito está ali O gorito está ali O gorito está ali Não Não Nossa Eu quero me matar, mano Eu quero me matar Eu não acredito que eu fiz isso Na minha vida Que raiva, velho Não 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 Filha da mãe Filha da mãe Ô, o Grin já pegou um, hein Meu Deus, eu não acredito Não queria falar não Mas, tipo assim Quando tem uma pessoa Aperta ali Também Morre junto Olha Sério? Ah, mas é bom isso É bom isso até É bom, é bom isso É bom isso Não Mano, eu vou bater na coelha Eu vou bater na coelha Mano, eu vou Não Não, caraca Ela conseguiu me acertar Não, não Eu tô nessa coelha Ok Ok Ah, não Galera, a Vivi Fica de olho na Vivi A Vivi, a Vivi, velho Eu tô quieta aqui, velho Ah, não Vocês botam muita pressão Não, velho Vocês botam muita pressão Vocês não estão entendendo Não precisa nem a gente ajudar ela Ela se mata sozinha Ô, Abraão Não Calma Calma aí Calma aí Calma aí Vamos lá Vamos lá Não, não vale Jimmy Não vale Jimmy Não vale Jimmy Não fale Ô, mano Eu tô com agonia de ver eu jogando Até eu Ele tá dando certo Ah, meu Deus Ah, errei o parkour, velho Ah, não acredito que eu errei o parkour, mano Pelo amor de Deus Ai, não tinha mais volta Esse minigame é muito fera, mano Ai, mano, não Eu tremei Eu tremei Eu caí no Tá bom, sim Vamos, Green Ah, dá de chora Chora Ah, não, velho Meu Deus Chora 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 que as inimiga Chora para as inimiga Concentration, então, agora, hein Concentration Concentration? Ih, vai todo mundo ficar quieto Não, não, não Sai, Green Sai, Green Não Não Green Amiga 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 Amiga, Green Amiga Amiga, amiga Ah, mano, colocaram uma obsidian no meio do bagulho Fala mesmo Ah, não Pelo amor de Deus, bros Colocaram a obsidian lá Vai ter que tirar Não, não Dá pra passar Dá pra passar Colocaram a obsidian ali, velho Não, não Vamos, Total O Green Postou estranho O Green Foi o Green com certeza, mano Mano, a coelha tá quieta Ela tá fazendo caquinha Não Eu tô tentando Mas se o outro game me mata Vai, Total Vai, Total Ah, Bibi, onde tá? Vacila, hein Ah, nem Ela vai quebrar Não Bibi Chegou Bater com a picareta é sacanagem, velho Bater com a picareta é sacanagem Ah, não Vocês estão batendo com a picareta, mano Bater com a picareta é sacanagem Eu tô batendo com o stick, velho Não 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 Certo Peguei 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 GG Eu morri Eu morri, graças Como é que eu morri? Porque a Bibi conseguiu Tipo, eu consigo, aí todo mundo renasce Nossa, que raiva Todo mundo morre na casa Ah, estrua, não, velho Tô pegando o jeito, mano Tô pegando o jeito Ah, caraca, velho Vai você também Vai você também Bora, não Não Pelo amor de Deus Eu não só vou matar o Green, velho. Eu vou matar o Green. Ai! Essa aqui eu ganho. É, galera. Tô falando, mano. Quando o bagulho é sério, quando as regras são justas, a coelha é mó. E você acha que a coelha ganha de boa? Você sai daqui, total. Sai, ó. Tá batendo picareta. Ah, não, galera. Batei picareta, sacanagem. É, vamos parar de usar a picareta, sério. Tem dois poes. Digo mesmo. Agora sim. O Green pegou duas, velho. Não acredito. Chora. O que tu vai viver? O que tu vai viver? Ui. Vai junto. Bora. Não. O próximo, meu. É sério. Olha, pronto. Já bebi, já tem outro. O total tava aqui, velho. O total tava aqui. Não, não, não. Não. Se eu sou picareta, total. Nossa, que sacanagem. Total me matou com picareta, velho. Você tá mostrando picareta, hein? Nossa, eu não acredito, total. Mano, eu ia te matar. Hein? Falo mesmo, hein? Nossa, o total querendo converter o bagulho pro Green, ano. Quebrei uma. Mano, nossa. Nossa, na moral, não valeu, total. Não valeu. Não valeu. Eu cheguei lá, matei o total, só que eu tava com o sticker e usou picareta pra me matar. Foi muito sacanagem, na moral, total. Nossa, total é muito lixo, velho. Total é muito lixo. Ah, caraca. Nossa, tá bom, vou usar picareta, então. Vamos usar picareta, então. A gente acabou de combinar que não podia mais usar o total. Ah, pelo amor de Deus, mano. Total é muito lixo. Vou usar picareta mesmo. Se reclamar, eu uso de novo. Não, não usa picareta, não. Não, total usou, agora eu vou usar. Mano, eu ia pegar. Além de eu deixar de pegar, o total pegou no meu lugar ainda. Se fosse só eu deixar de pegar, tudo bem. Mas não, o total pegou no meu lugar. Para de reclamar e vai parar os caras, velho. Olha lá, o Coelha já pegou dois lá, ó. É, o Green e a Coelha já... Ah, Bibi também, vocês que estão pra trás, só falo. Ah, não. Acabou as Obsidian, né? Que eu vi lá. Claro que não, tem mais duas, parceiro. Tem mais duas, três, três. Ou seja, quem pegar mais uma agora é GG, né? Ah, não, velho. Nossa, estrelha. Pega a Bibi. Pega a Bibi, não deixa eu morrer. Já morri, já morri, já morri. Foi eu... Nossa, por que eu não sei pra morrer, meu? Oh... Cadê a Coelha? Agora eu quero ver. Já peguei o jeito desse parqueiro. Depois já tem três. Não! A Coelha já tem três. Acabou. Nada do que ele tá aqui. Não, não, tem mais lá, tem mais lá. Tem mais, tem mais, é verdade. Gente, o jogo agora é automático. Se a gente quiser, acho que a gente vai começar a jogar Gui e vai acabar e não vai ter nada lá. O mapa é todo automático. Eu acho. Pois é. Tchau, Bibi. Tchau nada, bro. Ô, Green. Bro, ô, tchau, hein? Certeza. Certeza, Green. Aê! Meu Deus! Eu queria acertar a Bibi e não eu, velho. Ah, a Coelha ganhou. A Coelha ganhou. Ah, não acredito, mano. Eu não tô acreditando. É o terceiro que ela ganha já, velho. Eu não tô acreditando, não. Ah, não, mano. Segunda. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. Quem foi que inventou esse minigame, na moral? Foi o Lux. O Lux e o Ciri. Muito obrigada. A gente falou pra ele falar pra nós, hein? Que ela já treinava isso aqui. A Coelha nasceu jogando isso daqui. Ele só falou assim, ó. O Lux, fala que foi você que mentou só pra não haver injustiça, entendeu? É verdade. Foi exatamente isso. Mano, que raiva, galera. Que raiva. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo modo. Modo? Modo. Esse novo modo de jogo aqui do nosso querido Caça. Caça Obsidian, né? E bom, galera. O canal de todo mundo vai estar na descrição. Por favor, apoia com o like. Eu sei que vocês curtiram muito esse minigame. Do mesmo jeito que a gente amou. Gente, fala sério. Alguém aqui não gostou desse minigame? Mano, eu adorei. Eu amei. De paixão esse minigame. Mas é isso, galera. Lembrando que a gente vai gravar agorinha um vídeo pro canal do Total desse minigame. Então passa lá. E beijão. Tranquilo? É isso aí mesmo, hein, galera? Sim. Então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou!